Fala tropa, papo de negão na área e negão responde Eu falei que ia gravar um vídeo, respondendo a pergunta de geral Um monte de gente me enviou perguntas aí, várias perguntas engraçadas pra caralho Que eu vou responder geral Mas ó, primeiramente aí, já mandando um abraço aí pra todo mundo que mandou lá a pergunta Pra quem não enviou também, tamo junto E se inscreve no canal aí, quem não se inscreveu, clica em gostei Vamos mais um vídeo aí zoando, hein Ó, eu já vou mandando papo que eu vou falar o nome que tá no Instagram Porque tem cada nome no Instagram, parceiro Que porra, tu não consegue nem entender o que nome é aquele Então eu vou falar o que tá escrito ali Não tem como adivinhar qual o nome de você não Você bota número, bota não sei o que, bota símbolo Tá difícil, então eu vou falar ali o que tá ali, valeu? Primeira pergunta foi do Daniel Neves Ele perguntou Qual é, negão? Dois parceiros vieram reclamar que as mulheres de hoje estão muito interesseiras É verdade? É, irmão Pior que é verdade Hoje em dia, meu irmão, se tu não tiver um cordãozinho Trajadão Tem que andar trajadão Trajadão lá, costada Jacarece em dente Se tu não tiver vai ser muito difícil Pelo menos aqui no Rio de Janeiro Eu não sei se todo lugar do Brasil é fim Nunca saiu do Rio Mas aqui, meu irmão, aqui é fim Não tem jeito Se tu não botar um baldezinho de cerveja Tiver trajadão Tu vai pegar aquelas que ninguém quer Agora, se tu quiser pegar as naipes vinha Não tem jeito Tem que estar com o bolso quadrado Arranja uma tia Lourdes aí Porque senão tu tá fudido Guedes Sávio Perguntou Aí, negão O que que tu faz se tu pegar uma mulher que já tá larga? É, eu não sofro muito disso Porque eu sou indigesto, né? Desculpa falar Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa de ter nascido abençoado por Deus Mas eu sou indigesto Eu nunca sofri com isso, não Tá ligado? Tem as mulheres que é um pouquinho Mas nunca dizem Ah, tão larga, não Mas se um dia eu pegar uma mulher larga, meu irmão Simplesmente eu vou botar no bolgado dela Eu falo, ó, filha Aqui não dá pra usufruir mais esse buraco Eu vou no outro Não tem jeito Xavier Ode É o nome do cara Tô falando teu nome estranho Ele perguntou Como faço pra chamar a mina pra fazer aquelas coisinhas mais pra frente? Pra quem não sabe o que é coisinha mais pra frente, rapá Então ele perguntou Como chego nela? É, cara Tem várias formas de chegar na mulher, cara Tudo depende da mulher, cara Você tem que saber como é que a mina é primeiro Pô, e pra isso existe o Facebook A Facebook é uma ferramenta muito boa Entra no Facebook dela Em sobre Ali, vê o que ela curte As músicas que ela gosta Aonde ela já foi Cara, várias coisas que você consegue meio que saber como a mina é E aí você chega na boa Se a mina só curte funk, putaria Você já tem que chegar de um jeito Se a mina não curte um bagulhinho mais light Tem que chegar de outro Não pode chegar também muito avançado, meu irmão Se não, tu já era Então, cara, tudo é uma pesquisa E o Facebook tá aí pra você Tem que saber pesquisar, cara Se não, tu tá fudido Deus souro perguntou Como que eu faço pra mina ter atração sexual por mim Tipo, vontade de transar Cara, se a mina não sente vontade de transar contigo É porque ela ou ela tá dando pra outro Sinto muito lhe dizer Ou então simplesmente ela não quer, cara Sei lá, às vezes a mina não tá no horário dela Não quer Mas, cara, você sente quando a mina não quer ficar contigo Quando ela para de ficar bem lubrificada Tu vai pegar a mina A mina não tá molhadinha, mano Se a mina não tá molhadinha contigo Ou ela tá dando pra outro Ou ela não gosta de tu, mano Só tá ali por tá mesmo, tá ligado? Então nem vale a pena Se a mina não tiver vontade de transar contigo Mete o pé, mano Bota ela pra vazar, arranje a outra Se uma não quer, a outra quer, mano Isso aí é a lei A lei da vida é essa Patrick MNV2 Mandou pra mim Ué, negão Lá na escola A maioria das garotas querem ficar comigo Mas como eu tenho medo de ganhar ou não Eu não fico com elas Dá uma dica aí Cara, eu não entendi muito Eu tava perguntando Se a mina quer ficar contigo, meu irmão Não tem por que ela te dar não Cara, mas se você tiver medo de tomar ou não, cara Tem uma dica muito simples Chega na mina quando ela estiver sozinha Não chega quando estiver com amigas Ou com alguém perto Que até se ela te der ou não Pelo menos você Ninguém sabe Se ela falar pra alguém Tu fala que é mentira Falei, tá maluco Assistindo todos os vídeos E somos muitos fãs do seu trabalho Sucesso, irmão Valeu Não foi muito bem a pergunta Mas um abraço aí pra todo mundo aí Tamo junto Valeu, tropa Gusta Rocha 21 Mano Tipo Eu não vou pra baile Como faço pra dizer Uma lá com a novinha Pô, cara Não tem novinha só em baile de favela não Tem novinha aí em tudo que é lugar No shopping, na praia Qualquer lugar, mano Se o baile não é teu ritmo Vai com outro ritmo, mano Tem novinha em tudo que é lugar, mano Tipo, as novinhas do baile é mais safada, né Isso é fato Mas tem novinha em tudo que é lugar, mano Pode pegar novinha na escola Novinha no trabalho Não vai ver no metrô Mano, a tua autoestima é tudo, mano Se tu chegar com um bom papo Pega a mulher onde tu quiser, irmão Se ligou? FF Hoff Me mandou Negão Um amigo meu broxou com a namorada dele Amigo Amigo Ele falou que foi a camisinha O que tem a dizer sobre isso? Pô, cara Vou te falar a verdade Acontece Tipo assim Eu nunca cheguei a broxar Mas já ficou meio barro Meio tijolo Tem camisinha que é uma merda Eu tenho uma aqui, ó Cadê? Aqui, ó Essa merda aqui, ó Isso aqui Isso aqui é uma merda Isso aqui tu pega no upa Isso aqui tu é uma merda Isso aqui não serve pra nada Isso aqui Contra a extra fina Tá ligado? Porque tem camisinha que é horrível mesmo Nunca broxei Broxei de puro Não Mas tem camisinha que dá uma Tu não sente Absolutamente Até porque eu sou jogador raiz Eu só jogo descalço Ah, que se foda Eu boto o meu sem camisinha Tá ligado? Mas Quem usa aí Mano Pode acontecer isso aí também Valeu o meu Não é normal não Passeio HBR Fantini Me mandou Fala aí, negão Queria saber como a gente lida Com mina fria Cara Mina fria, cara Não tem dificuldade Você tem que ser frio com ela também, cara Tem que parar de correr atrás dessas minas Se a mina não fala contigo Hoje tu enviou pra mina Oi, bom dia Beleza Amanhã Oi, bom dia No terceiro dia ela não te enviar Não envia porra nenhuma não Tu não deve nada pra ela não Vai pegar outras mulheres Tá ligado? Que essas minas assim Só dá valor pra que não liga pra ela Se tu ficar cunhando atrás Vou te dar o papo Se tu tá ferrado Além de ser taxado como otário Que ela fala pras amigas todas Que nem ligar pra você Tu nem vai pegar ela, mano Então Mina fria Seja frio com ela também, mano Que uma hora ela vai correr atrás de tu Hoje vai ser amanhã Um dia ela vai te querer Pode ter certeza Eduardo S S S T A Helena Me mandou Negão, minha pergunta é como faz pra dar aquela lambida gostosa na safada Cara Tem várias formas disso Mas fala Eu tinha uma amiga sapatão que me ensinou E até hoje, cara As mulheres gostam muito da minha lambida Não sei por causa de que Mas, cara Primeiro que a minha língua é monstruosa É língua de negão Então eu já dou aquela lambida que pega o cu e achota ao mesmo tempo Cara, você tem que Cara, a língua tem que ficar molinha Tá ligado? Não pode vir com Língua é dura Língua é de cobra A língua tem que passar mesmo Baba tudo Deixa pingando de baba Isso que elas gostam Entendeu? É Não Não Enverri Passa Tem um lugar certo Tá ligado? Não adianta tu ficar Igual um maluco com a língua não Passa um pouquinho ali na parte de cima Ali no 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 Eu não sei se eu posso falar essas coisas Mas o YouTube vai me bloquear Aí passa dos lados E cara Um macete muito bom Toda mulher se arrepia Não tem a virilha Assim Passa a língua aqui Dos lados Entre a Cara Passa ali Já vê ela se arrepiando É um macete bom Tô ensinando Meu macete Vou começar a cobrar Neném 16 Me mandou Porra Aí negão A mina que eu gostava dela Há uns tempos atrás Hoje falou que gosta de mim Mas já tem outra mina na jogada O que que eu faço? Pô cara É complicado Se você quer ficar com essa mina na moral Então fica só com essa mina Deixa essa mina que tu não gosta Essa mina que tu gostava pra lá mano Mas se você gosta mais da outra Você larga essa que tu tá agora E vai ficar com a outra Agora se você for putão Se você for um moleque mais avançado Fica pegando as duas mano Que o mundo tá isso aí hoje em dia aí Tá? Tu acha que a mina Tá ficando só contigo Ficando de coca o caralho Meu irmão Se tu não Atividade hein Então meu irmão Pega logo as duas Que se foda Quinhas 699 Me mandou Se um viado chegar E pedir pra ficar contigo O que tu fala? Cara Eu falo simplesmente Tipo assim Que eu não quero Eu não tenho preconceito Não ligo Não pode chegar Tipo Chegar metendo a mão em mim Aí meu irmão Eu vou botar logo no retão Entendeu? Que tudo é o respeito Eu gosto de chegar na moral Pô Eu vou tratar do jeito que eu trago todo mundo Pô Não gosto curto não Valeu Pô Tamo junto aí Amizade aí Mas Se quiser botar uma amiga Na minha fita Entendeu? Mas agora se chegar Metendo a mão em mim Aí meu irmão Vai pro UPA Não tem jeito Vai pro UPA Não é homofobia não Mas vai pro UPA Nego bala CDD 15 Esse é brabo Esse é nego bala CDD Negão Quantas mulheres tu comeu esse ano? Pô cara Eu vou te falar Eu não conto isso muito Isso não Se tu me perguntar Quantas vezes tu transou esse ano Eu te falo que as duas vezes Por semana Por aí Porque tem semana que eu não como ninguém Tem semana que eu tô sem contato Tem semana que eu pego três Pego duas Não sempre também As vezes mulher diferente As vezes é a mesma mulher Mas meu irmão Agora quantas mulheres Eu já peguei um conto Mais de 30 Mais de 30 Mais de 30 Comeu mais de 30 Beijei muito mais Mas pegar já tomo o que? Em julho? É Mais de 30 Com certeza mais de 30 João BDJ Pô né Como que eu faço Pra pegar uma mina Que mora muito longe Sem ter dinheiro Pra trazer ela Passagem Ou Uber Cara Manda ela dar o jeito dela Cara Mulher aí meu irmão Vou te falar Eu já fui muito afim De ficar pagando Uber Pra mulher Mas te falar Chegou uma hora Que eu gosto Eu mando vir Ah cara Pega aí Dá teu jeito De vir pra cá Entra aqui no BRT Pula o BRT aí Aí meu irmão Se a mina Mano Bota na conta Tua cabeça Se a mina quiser mesmo Ela vai vir até a pé Se tu for um moleque Bom de papo Bom de foda A mulher vai dar o jeito dela Ela vai vir a pé Vai vir de bicicleta Não tem essa A mulher ficar de muito Bratatat Tem que pagar Meu irmão Bota a parra Ela fala Ah então não vem não Manda sim Então não vem não Caga pra ela Que ela fala Caralho O moleque é brabo É meu Não adianta não Se tu for ficar nessa Com essas mina aí Que quer Uber Ida Uber Volta Não meu irmão Não vale a pena Pra perder 200 reais Pra comer a pepeca Que as bevininhas Tão boa É melhor ir lá Na casa de massagem Leandro S-O-S-K-R-R Me mandou Como faço pra durar Mais de 3 minutos No sexo Caralho 3 minutos Meu irmão Porra Tu tá fudido Meu irmão Cara Não tem não Tu tem que ir no médico Essa porra Meu irmão Porra Eu sei que Eu sou o cara Que eu sei de muita coisa Mas isso aí Eu não sei não Três minutos Porra Não Tá Tem que procurar um médico Urgentemente Meu irmão Urgentemente Vai no médico Pelo amor de Deus Cara Vai no médico Julio CE5A Me mandou O que tu acha De quando Você tá ficando Com a minha E ela passa a mão Na tua bunda Isso não tá certo não Né negão Meu irmão Se você gosta Eu já faço Eu já falei Eu não tenho preconceito Com ninguém Mas esse bagulho De ficar passando A mão na bunda Daqui a pouquinho Ela tá com o dedo Aí nas tuas partes Aí Que não é pra botar O dedo aí não Se essa porra Tiver coçando É verme Isso não é pra ficar Entrando e saindo Nada não Peterson Moura Me mandou Como faço Pra pegar Mulher na escola Cara Eu na escola Eu sempre fui Fou o cara Sabe aquele cara Que é Cara Conhece todo mundo Era eu na escola Sempre fui assim Quem estudou comigo Tá ligado Eu sempre fui maneiro Todo mundo Eu gosto de fazer Amigas Todo mundo Cara E uma vez De falar tu pegar Mulher na escola É ser maneiro Com geral Seja aquele cara Que mano Fala com todo mundo Faz de tudo Joga bola Você tá no vôlei Você tá ali Você tá Mano Isso é muito bom A mulher vai começar A prestar atenção em você Fala cara Que mulher que é maneiro E cara Seja objetivo E aquele macete Que eu falei Lá pro outro parceiro Chega na mina Quando ela estiver sozinha Porque na escola É muita mina novinha Ainda e tal E a vez Na frente geral Ela vai ficar com vergonha De falar Que quer ficar contigo Então Quando a mina estiver sozinha No pátio Tu chegar nela Pô chega aí Pra conversar contigo Não chega exatamente de cara não Pô chega Pra conversar contigo Pô tem maneiro Pô marca pra gente sair Mano É fesso tu pegar ela Mas agora sem esplanar Porque se você pegar Primeiro e esplanar Tu não vai pegar Mais ninguém na escola Que escola é foda Tem que pegar E não falar pra ninguém Pega outro E não fala pra ninguém Quando ela vem Tu já pegou todo mundo E é assim que tem que ser Pegou a visão Felipe Almeida mandou O que fazer Quando você está gostando De uma amiga Cara Eu tenho uma regra Muito 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 severa Na minha vida Que eu não tenho Amiga Na minha vida Tem as mulheres Que eu já peguei As que eu estou pegando E acho que eu vou pegar E ponto Eu não guardo amizade de mulher Sabe o que? Eu sei que eu sou galudo E a menina vai querer Fazer amizade comigo Eu vou ficar com vontade De ficar com ela E se ela não quiser Ficar comigo Além de eu tomar o fora Eu vou perder uma amizade Então já não deixo isso acontecer Eu já mando logo o papo Entendeu? Aqui eu quero ficar contigo Já eu já Ah não quero não Cortou a amizade Cortou meu irmão Não quero amizade com mulher não Então cara Já que ela já é tua amiga Ou você rompe a amizade E tenta pegar um pouquinho Mais pra frente Ou você continuar com a amizade dela Porque é muito difícil Quando a menina te considera Um amigo Ela ficar contigo É muito difícil Acontece Mas é muito difícil Arthur Eudias Mandou Cara Tu é muito foda Como veio a ideia De criar o canal no Youtube Cara Eu vou te falar Eu comecei Eu fiz um vídeo No Facebook Falando Do Rodrigo Do BBB E cara O vídeo viralizou Deu mais de dois mil Milhões de gerações Aí eu gravei um outro Falando sobre Sobre racismo e tal E cara Me viralizou Deu mais de quatro milhões E aí O outro veio falando Pô nego Por que tu não criou um canal? Eu falei Cara Eu vou criar Eu criei E fui jogando em vídeo Até então Não sabia nem que ia Eu não sei mexer em Youtube Direito e tal E em um mês O canal Tipo Já tinha uns Oito mil inscritos E tá subindo Cada vez mais Graças a Deus Mas foi assim Foi do nada Um amigo Que me sugeriu O nego Que no canal Fui lá E criei Tô aí Tomara que continue O canal do jeito Que tá indo Que se Deus quiser Eu ainda vou ganhar Uma pratinha Que isso aí Vou comer muita Muita mulher Mas se Deus quiser Caio na nuvem Caio na nuvem Filha da mãe Mandou pra mim O que tu acha Dessa mina Que namora Que namora com o cara E depois fica propondo Relacionamento aberto Cara Eu acho legal Acho legal Uma mulher Que joga aberto Contigo É a melhor coisa Por mim O pior tipo de mulher É aquela Que fica falando Que tá só contigo E tá ficando com um monte Quer ficar falando Pra tu Largar tua espiguetes Enquanto ela Tá com os dela E isso é horrível A mentira É a pior coisa do mundo Cara Eu me amarro E mina que joga Papo reto Chega e fala Cara Tem outros amigos aí Que eu tô ficando Tem outros homens Tu pode ficar Com outras amigas Mas agora Quando nós quiser Ficar juntos Nós vai ficar Isso é bom pra caraca Se você arranjou Uma mulher dessa Continua pegando Larga não Porque é difícil Achar uma mulher Que joga abertamente Contigo Eu acho maneiro Pra caraca Isso aí J.V. Baracho Me mandou Se tu tá lá Galudão Pra afogar o ganso Passa aquele Dedo maroto E sobe Aquele cheirinho Mano Quando eu tô galudão Eu não passo o dedo Em nada Eu já saio Botando o Lulu Eu não quero nem saber Mas se eu passar ali Eu simplesmente Eu mando a mina Tomar um banho Eu encareto O meu menino Aqui eu trato direitinho Pô Dou uma moral nele Deixo raspadinho Passo sabonete Pá Aí a mina vai vir fedendo Eu mando Fala Pô colegre Todo respeito Tomar um banho Vem ali Eu encareto Mas agora O que você vai fazer Eu quando eu tô Muito muito galudão Chegando de baile Doidão já Eu vou sentir o cheiro Eu saio botando Pra dentro Meu irmão Mano Henrique Me mandou Negão O que te ajuda mais A pegar mulher O cordão de ouro Chegar mancando Ou ser de madureira Cara Vou te falar Os três Tapalha palho Às vezes O cordão de ouro Cara Às vezes Não ajuda tanto Porque tem moleque Já não gosta Cordão de ouro É bom botar no baile Tu bota pra fora As mulheres Tá cheio do dinheiro Agora Se você for curtir Um bagulho mais light Um barril Oito mil Bagulho mais tranquilo Se você chegar O cordão de ouro Pra fora Tu não vai pegar ninguém Porque as mulheres Vai falar Ia presipeiro Se ligou no papo Tudo tem um local certo De fazer as coisas A mesma coisa Chegar mancando Chegar mancando É bom no baile Se você chegar mancando Aqui no meio do baile A mulher Fala Ia ser aleijado Entendeu Mano Tem que saber Onde você faz as coisas E fala Onde tu mora Graças a Deus Falar que eu sou de madureira Me ajudou a pegar Muita mulher já Ainda mais As mulheres Que moram lá Pra lá Pro fim do mundo Lá Pra aquelas áreas Que ninguém vai Tu mora onde? Pô moro madureira As mulheres Madureira Porque muita gente Gosta de madureira Madureira aqui no Rio de Janeiro É um local Tipo assim O local Da zoação Então cara Os três Os três Mas Eu acho que De todos Mancando Mancando no baile Faz pegar mais mulher Mancando Pedro Henrique E o Fael Catarina Os dois Enviaram a mesma pergunta Negão Como foi sua primeira vez? Cara Minha primeira vez Foi muito raiz Tinha acabado de fazer Uns dezesseis anos Quinze eu acho E os primos meus Me levaram Pra casa de massagem Já me falam Negão Escolhe uma aí Eu nem Tá de bobeira ainda Só sabia de ficar Eu olhei assim Vem a negona Eu falei Eu quero aquilo ali Eu não é que isso Aquela cavala Tu não vai aguentar não Eu falei Vou tentar Já que eu tô aqui Vou pegar melhor Aí entramos lá Por negoção Lá Por quartinho Foi lá Em Madureira Um negocinho Que tem ali Perto do shopping E eu peguei ela Pro zero oito Aqui que mora na Austra E te assiste Cara eu acho Que tem uma Coisada 90% Branco Cara tem mais Preto Do que branco Cara Tem muito mais Gente negra Do que brancas Eu acho Eu acho que essa Pergunta Tá meio estranha Mas Cara eu Meio que ligo Pra merda Nenhuma Eu sou eu mesmo Aí Não ligo Pro que os outros Pensam Se os outros Se os outros Não gostam de mim Porque eu sou preto Se a pessoa Simplesmente não gosta De mim Eu também não gosto Dela Eu não sou de ficar É Ter rendendo Muito assunto Não Tá ligado E se todo mundo Fosse assim O mundo Seria muito melhor Tá ligado Se você parasse De se importar Com o que as pessoas Falam de você Larga o F Pra ela E se vir Esculachar Tu dá logo Um no meio Da besta Logo Deixa logo Sem dois dentes Logo Alexander Gleison Me viu São em todos os baile Que funcionam As dicas Que você passa De como pegar Mulher no baile Ou só no Rio de Janeiro Pô cara Eu nunca fui Noutro baile Fora do Rio de Janeiro Cara Aqui funciona Aqui funciona É comprovado Eu já gravei um vídeo Ao vivo No Facebook Mostrando que funciona Cheguei mancando E peguei Peguei Mas cara Fora daqui Eu já não sei Eu já não sei Tem que ir Onde eu vou Cara Se Deus quiser Se o YouTube Começar a me dar dinheiro Eu vou Pra vários baile Aí Gravando vídeo Vendo como é Que é o baile E dando outras dicas Mas até agora Acho que só no Rio de Janeiro Lucas Fari Mandou Quando um negão raiz Tem que parar Parar com os rivales E arranjar uma fiel e tal Cara Isso depende muito de você Cara Entendeu Tem gente que para novo Tem gente que para velho Eu acho que é hora de parar Quando tu encontrar A mina 10 a 10 A mina que fecha contigo A mina que não te dá galho Uma mina que trabalha Chega junto Aí eu acho que é hora de parar Mas cara Hoje em dia é muito difícil Arranjar a mina assim Muito difícil É de 1 milhão e uma Você vai contar assim A maioria dessas Mano Eu falo isso que eu vejo aí 70% das minas Que eu pego na pista É casada Mano Tá uma pouca vergonha Do caraca Vou te dar o papo eto Então Cara Hoje é muito difícil Achar a mina assim Mas se eu fosse parar um dia Teria que ser com a mina Maneira Aí eu pararia com o baile Com tudo Mas a mina tem que valer Muito a pena E coisa que hoje em dia Mano Tá difícil de encontrar Então tropa Essas foram as perguntas Que me fizeram Eu respondi aqui Do melhor jeito possível Muito obrigado aí Por todo mundo Que viu as perguntas aí Mandar um abraço Pra todos vocês E dar a quebrada de vocês De onde vocês vieram Entendeu? Muito obrigado mesmo aí Continua assistindo o canal Quem não se inscreveu Se inscreve aí Clique em gostei Logo logo Vou fazer um outro vídeo Com outras perguntas Valeu? Mais pra frente Um abraço aí tropa Papo de negão E aí